Gente, eu vou ensinar como você transformar retalhos em uma linda bolsa de macramê, tá? A primeira coisa que você precisa saber é como cortar as tiras. Veja, eu escolhi esse tecido aqui que sobrou de malha de algodão. Então, quando eu esticar ele, o forro vai ficar coberto. Tá vendo que quando eu puxo ele fecha? É porque foi cortado da direção que fechasse. Se eu tivesse cortado o tecido assim, reto pra cá, esse tecido aqui, se ele tivesse sido cortado nessa direção, assim, o forro viraria pra fora. Quer dizer, seria assim no caso, né? Viraria pra cá. Essa bolsa, a gente vai precisar de 40 tiras de 2 metros. Então, eu separei os montinhos. Cada montinho aqui tem 2 metros que eu vou costurar. E depois, no próximo vídeo, eu vou ensinar como fazer o ponto da bolsa. Eu vou costurar esses retalhos na máquina. Você pode costurar a mão mesmo, ou então... Não recomendo colar, mas algumas pessoas costumam colar com cola pra tecido, já que tem medo de costurar. E acham que é mais prático. Pode ser que sirva. Você pode testar. E aí, vai ficar um carretel assim, de cordão. Terminei de costurar. Vai ficar assim, avesso com avesso. Porque aí, na hora que você abrir ele e puxar a tira, ninguém vê a costura. Vai ficar pra dentro. Você pode cortar aqui, essa pontinha. Fazer uns picotes, ou cortar um pouco menos. Porque alguns tecidos fazem bolo. Esse aqui é tranquilo, então não vou cortar. Na hora que eu puxar, vai ficar só um cordãozinho. Para a alcinha da bolsa, eu usei quatro tampinhas recortadas, né? De daqueles potinhos de plástico, que eu já tinha aqui em casa. Claro, você pode comprar uma argola de madeira, ou de acrílico, e revestir, como eu vou ensinar. Mas como o nosso objetivo é fazer com o que você tem em casa, né? Fica aqui a dica da tampinha. Eu cortei, botei duas em cada argola. Assim, pra ela ficar reforçada, né? Não ter perigo de dobrar na hora de segurar na mão. E revestir com uma laicra de biquíni mesmo, só pra ficar fofinha. Eu ainda vou ensinar como faz o pontinho, pra ela ficar toda bonitinha. Por cima disso aqui. Pronto, agora a gente vai cobrir a argolinha, pra ela ficar assim. Bem bonitinha, né? Olha o forro, com um pouquinho de rosa. A primeira coisa a fazer é separar um cordão de 3 metros, 3 metros e meio. Quanto mais grosso, menos de cordão você vai ter que levar. Isso aqui é de laicra também, igual a esse aqui. Laicra de biquíni mesmo. Então, eu peguei, separei um terço. O lado menor aqui, um terço pra cá. E o lado maior pra cá. Dois terços, duas partes dela vão ficar pro lado de cá. E aí, o primeiro passo a fazer é dar uma voltinha, né? Vamos dar uma voltinha pra ela ficar presinha, como se fosse um ponto base. O primeiro ponto pra segurar. Ficar apertadinho aqui, esconder a costura. Escondar a costura aqui atrás. Tá aqui, como um ponto base. Primeiro passo, fazer uma bundinha pra cá. Essa bundinha, uma argolinha, uma barriguinha aqui. Passa aqui por baixo. Dessa daqui, da mais curta, vai por cima. Atravessa fazendo um X. E entra na barriguinha aqui, do lado de cá. Passa ela toda pra cá. A mais curtinha. E dá uma apertadinha pra cá. Pronto. Agora, de novo. A mais comprida é essa. Ela que vai fazer a barriguinha pra cá. Barriguinha pro outro lado, porque a comprida foi pro outro lado. Aí, a curtinha vai passar aqui. Por baixo. Aqui. Por cima, no meio. E entrar na barriguinha. E vir pra cá. E nisso, a gente segue alternando um lado e o outro. Até cobrir toda a argola. Pra ficar assim. Tá bom? Pronto. Terminamos as duas argolinhas, não é mesmo? No final, vai sobrar uma tira pro lado de cá, e uma tira pro lado de lá. Dos pontos, né? Você só basta pegar, enfiar aqui por dentro do ponto, com uma agulha de crochê, ou mesmo palitinho, ou alguma coisa fininha, que dê pra empurrar aqui por dentro. Você empurra por um, dois pontinhos aqui. E tchan. Pode cortar. Dá pra ver que eu empurrei ela daqui, ó. Tá bem aqui. A outra tira, cortei, ela vai ficar presinha. Não precisa ter medo de se soltar. Até porque a gente vai fazer a bolsa aqui por cima, cobrindo esse arremate. E a própria bolsa vai segurar ele aqui dentro. E a própria bolsa vai segurar ele aqui. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri